Boa tarde, meu nome é Júlia e faço parte do Núcleo de Permacultura da UFSC, também sou formada em Arquitetura, sou iniciada aqui na UFSC também, na parte de urbanismo e agricultura urbana, e vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a permacultura urbana, algumas alternativas que a gente pode aplicar na cidade através da permacultura. Então, a permacultura urbana, a pergunta que a gente se faz sempre é como fazer para ter mais autonomia nos ambientes urbanos. A permacultura, originalmente, ela foi criada para ser aplicada no rural, mas as cidades já são emergentes, então a gente necessita tentar ser mais sustentável para não entrar em colapso tão rápido. Então, aqui a gente vai apresentar como a gente pode aplicar a permacultura nas cidades de forma prática. E aqui vou falar rapidinho só a definição de permacultura, só para dar uma geral, de permacultura urbana, que é o planejamento de sistemas urbanos integrados entre si com o meio natural, a conveniência harmoniosa entre a ocupação humana e a natureza. Aí eu peguei uma frase aqui do Bill Morrison, que ele falou, sol, vento, pessoas, edifícios, pedras, mar, aves, plantas nos rodeiam. Cooperação com todas essas coisas traz harmonia e a oposição entre eles traz o desastre e o caos. E dentro dessa pétala estão os doze princípios de design e as três éticas da permacultura, que coloquei aqui também. Que as três éticas é cuidar da terra, cuidar das pessoas e a partilha justa. E tem os doze princípios aqui, não vou falar cada um, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um deles dentro da permacultura urbana. Então, eu trouxe aqui algumas imagens de cidades. À direita, Florianópolis e à esquerda, Nova York. E aproximadamente 80% da população do Brasil já vive em áreas urbanas. E na história do urbanismo, as cidades, atualmente, tomaram essas proporções inimagináveis para os urbanistas de um século atrás, que foram crescendo desenfreadamente e se tornando insustentáveis ecologicamente por esse crescimento. Então, as cidades foram crescendo, se conurbando uma nas outras, e foram jogando as áreas rurais cada vez mais para fora, né? Ficando cada vez mais distantes da natureza, dos alimentos, enfim, da produção. Fazendo esse... se tornar cada vez mais insustentável nela mesma. Com isso, o ciclo natural e sistêmico do planeta está sendo alterado pela ação humana. Tudo... Para manter um padrão de vida e conforto, né? Esse sistema linear de exploração de recursos finitos, né? Que são os nossos recursos naturais, que eles são finitos, para produção e consumo. Então, a permacultura urbana, ela visa... tentar amenizar um pouco isso. Nos centros urbanos, desse tamanho, já que já tomaram uma proporção muito grande, eu acredito que não tem como reverter tudo, mas tem como a gente fazer ações que podem melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas, né? E melhorar a natureza, enfim, o meio ambiente, né? Preservar mais, deixar ele mais sustentável. Então, eu coloquei aqui algumas premissas da permacultura urbana, né? E trazer de volta essa função social da cidade, da propriedade, né? Que é uma coisa muito marcante nas cidades, essa função privada da terra, né? Que faz a terra ser cada vez mais cara e mais inacessível para as pessoas. Trabalhar com a natureza e não contra ela. A diversidade que proporciona estabilidade. Resolver os problemas localmente. Depois eu vou falar de novo sobre a descentralização. Mas isso eu acho bem importante para manter essa sustentabilidade, né? Algumas outras premissas da permacultura urbana, produzir mais energia do que é consumida, né? Na cidade. Seria o ideal. Evitar o desperdício. Que cada elemento do sistema deve ter pelo menos três funções, né? E potencializar os recursos com o mínimo de gasto energético e impacto no meio ambiente. Então, eu dividi aqui em ações individuais e ações coletivas que a gente pode fazer na cidade para ir atrás dessa sustentabilidade, né? Para formar cultura urbana. Então, hortas. As hortas de agricultura urbana, né? As hortas em quintais, horta em vaso, né? Você pode fazer em casa. Depois o Jeff vai falar um pouquinho melhor. O cenamento ecológico, né? Que é tratar os seus próprios resíduos, né? As suas águas cinzas, as suas águas negras. Em casa, que é bem possível, né? Essa descentralização. Captação e geração de recursos e energia localmente, né? Depois eu vou colocar algumas imagens aqui, mas energia solar, energia eólica. A economia circular e solidária. E a questão de consumir local, né? De fomentar esse comércio local. Solucionar a produção de resíduos na própria residência, né? Os resíduos através da compostagem. Ou através de reciclagem, né? De encaminhar para reciclagem os resíduos. A questão também do consumo de alimentos, né? De consumir, tentar consumir cada vez mais próximo, né? Tentar contatar produtores que sejam, quanto mais próximo, melhor, né? Da sua casa. Se for orgânico, melhor ainda. Então, tem várias alternativas na cidade, como as feiras, como as cestas orgânicas, como o CSA, né? Que é a comunidade que sustenta a agricultura. E também a questão da autonomia, né? De ter mais autonomia na sua casa. De não depender tanto, não terceirizar tanto a vida, a sua vida, né? A questão da pandemia nos trouxe bastante isso, né? De ter que cozinhar em casa. De ter que cuidar da casa sozinha. De ter que cuidar das crianças. De ter que arrumar, às vezes, fazer pequenos reparos, né? Costurar, reutilizar, sei lá, uma carpintaria. De, sei lá, costurar a sua própria roupa. A questão dos cosméticos e dos produtos de limpeza também. De poder fazer alguma coisa ou consumir. De quem faz, né? Os cosméticos mais naturais. Produtos também mais naturais. Isso é bem importante. Então, é passar desse consumo excessivo para uma produção responsável, né? Essas são algumas ações individuais que a gente pode fazer. Aí, aqui, eu trouxe alguns exemplos em imagens, né? Então, hortas em pequenos espaços, que eu falei, né? Hortas verticais nos quintais, na varanda, em vasos, enfim, tem várias alternativas que a gente pode fazer em qualquer cantinho da casa. A compostagem, né? Doméstica. E tem vários tipos também, para todos os gostos. Pode ser, se você tem um quintal, pode ser no quintal. Tem aquelas que você faz com tela e cobre com encerragem, com folha seca. Ou, se você mora em apartamento, pode ser um minhocário, né? Que são essas três caixas que você coloca as minhocas e o lixo orgânico, o resíduo orgânico. E as minhocas transformam em humus. Ou, também, para quem não quer nenhuma dessas, tem alternativa, aqui em Florianópolis, pelo menos no Rio, em Porto Alegre, eu sei que tem também, de você pagar por um serviço que vai buscar os seus resíduos em casa. É um valor bem pequeno. E aí eles vão, você leva um baldinho e eles vão buscar uma ou duas vezes por semana na sua casa e você ainda ganha uns quilos de composto no final do mês. Então, para quem realmente não quer fazer compostagem em casa, tem essa alternativa. E é outras ações individuais que a gente pode fazer em casa, como reutilizar a água da chuva, ter uma sequia na cisterna, uma bombona, se não tem espaço, ou se tem espaço grande, também pode ser uma cisterna grande de ferrocimento. Aqui no meio eu coloquei uma imagem do círculo de bananeiras, do saneamento ecológico. Reutilizar a água da máquina de lavar também é uma alternativa para quem mora em apartamento, por exemplo. Não tem como reutilizar a água do telhado. Energia solar, energia eólica, que apesar de ter custo alto ainda, tem alternativas de baixo custo. E o banheiro seco aqui que eu coloquei também, que é uma alternativa de saneamento ecológico. E aqui eu coloquei as imagens também das feiras, de você tentar consumir mais localmente, consumir na feira do seu bairro, da sua cidade, ter contato direto com quem produz seu alimento, ou pedir as cestas em casa também, que é bem legal. E encaminhar os seus resíduos, além dos resíduos orgânicos, que você pode dar fim em casa mesmo, ou os resíduos recicláveis, que você pode mandar para a reciclagem. E aqui eu só coloquei algumas imagens só para demonstrar a bioconstrução também, que é uma alternativa para quem pode construir do zero, que na cidade não é a realidade, mas às vezes se você compra um terreno e quer construir, é uma alternativa mais sustentável. Aqui tem várias técnicas diferentes de bioconstrução, super adobe, COBE, e utilizar os materiais que estão mais próximos, que é o melhor, para evitar desperdícios. E algumas ações coletivas agora que a gente pode fazer são então as hortas comunitárias, de fazer a horta na nossa casa sem ter espaço, uma horta no seu bairro, na praça, perto da sua casa, enfim, junto com uma compostagem. A gestão compartilhada dos espaços públicos, de pessoas se se apropriarem do espaço público mesmo, e poderem pedir por melhorias. Compartilhar os espaços públicos e privados, isso eu coloquei também porque tem espaços privados que a gente, que antes, nada da pandemia, poderiam ser compartilhados, tipo co-work, enfim, que também diminui custos. Compartilhamento de ferramentas e de bicicletas, de carros, enfim, ferramentas no até eletrodomésticos, enfim, ferramentas de jardinagem, né, não precisa cada pessoa da rua ter uma ferramenta para si, se a gente pode compartilhar, na cabida, compartilhar. E essa resolução de problemas no local, na vizinhança, seria o ideal, e a carreteria em menos deslocamentos, no consumo local, né, e a questão de descentralizar, então, de ter cada, de ter núcleos pequenos, né, para resolver esses problemas em menor escala, seria o mais sustentável. E fomentar a participação política e cidadã, né, com direito à cidade, né, de ocupar a cidade, né, nesse momento não é muito possível, mas de ocupar os espaços públicos, né, e pedir por transporte público de qualidade também, até para humanizar os espaços, né, as áreas comuns da cidade e criar a vitalidade urbana, né, se as pessoas não estão na rua, não usufruem dos espaços públicos, né, esses espaços perdem a urbanidade, né, a vitalidade. Então, esses espaços ficam violentos, enfim, se as pessoas não ocupam esses espaços, os espaços não dão certo, né, a urbanidade não dá certo. E a cidade é um local de encontro social, né, por isso que as pessoas se juntam na cidade, então, isso é bem importante. Aí, aqui, só para ilustrar, né, as hortas comunitárias, né, locais aqui, é a Pacuca, essa grande, que é ali no Campeste, e aqui são outras, que é um, assim, Caixas é um shopping em São Paulo, e ali em cima é em Nova York, se eu não me engano, e a questão da vitalidade, o direito à cidade, de ações compartilhadas, né, tipo, compartilhar bicicletas, compartilhar ferramentas, enfim, ocupar o espaço da cidade com vitalidade. então, eu coloquei algumas soluções possíveis, são fomentadas políticas públicas, né, para o planejamento urbano mais humanizado, em harmonia com a natureza, Florianópolis aqui, ela é pioneira em políticas públicas, a gente tem o nosso vereador Marquito, que ele aprovou o Programa Municipal de Agricultura Urbana, a lei da compostagem, a lei da zona livre de agrotópticos, então, é bem importante que essas questões sejam trazidas para a questão política mesmo, para que a gente possa ter políticas públicas que fomentem essas práticas na cidade. Acho que é isso, eu coloquei também algumas reflexões do tempo de pandemia, que a gente já tem boa parte das soluções para implantar, mas a gente precisa sair da zona de conforto, né, para poder implantar essas soluções. É isso, de fazer as coisas em casa, tentar centralizar, né, desacelerar, que a pandemia nos trouxe isso de tentar desacelerar o home office, né, necessidade de repensar o consumo também, o autoconsumo que a gente tinha, e ter essa criatividade, resiliência, adaptação, para cada vez mais ter autonomia, tornar a cidade mais resiliente e as pessoas mais autônomas. E agora vamos passar para o Jefferson, que além de engenheiro agrônomo é permacultor e trabalha um bom tempo com essa parte de produção de alimento na cidade, com plantas limitistas não convencionais e por aí vai. Jefferson, está contigo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Jefferson, eu vou fazer uma passagem de pelo menos uns 20 slides, coisa rápida, a Júlia já abordou alguns pontos, mas eu vou tentar trazer um pouco essa questão da geração de renda e mostrar um pouquinho mais dessas zonas, né, dentro da cidade. Então, em tempos de pandemia, algumas imagens circularam pela internet, né, essas utopias, mas será que realmente são utopias ou para o contexto urbano já são necessidades? E aí eu quero trazer um exemplo aqui da casa que eu e a minha companheira estamos alugando. Então, ela tem aproximadamente realmente essa área, 450 metros quadrados, para o contexto atual de cidade e Florianópolis, também uma capital, realmente é um espaço muito grande. Eu nunca tinha alugado uma casa com tanto espaço, assim, que não fosse um espaço mais compartilhado. então, basicamente, dentro da casa, né, dentro do espaço urbano, a gente consegue acessar principalmente a zona 1 e a zona 2. Então, basicamente, a gente tem a casa aqui no centro e ali eu coloquei algumas fotos. no local já existia um pequeno pomar com umas cinco frutíferas e dentro do terreno também do vizinho, mas que a gente consegue acessar tem uma abacateira. Então, a gente tem nas partes mais sombreadas do setor da sombra, né, que eu falo, a gente tem a parte do tratamento dos resíduos com minhocário, com posteira, tem um pequeno estoque de lenha. Agora, por conta do sol, a nossa casa tem uma boa face virada para o sul, então ele pega menos sol, o vizinho tem uma construção de dois andares, mais ou menos, dois a três andares, então sombreia bastante. Então, a gente decidiu por optar por essa ordem caixas, né, a Júlia mostrou alguns exemplos, mas no momento a gente está com umas dez, doze caixas. Eu tenho que fazer esse cálculo, ver quanto que é necessário para autossuficiência de salada, pequenos legumes e tomatinhos, eu e a Carol a gente precisa, então é algo que eu estou devendo e que eu queria ter apresentado já, mas não vou conseguir. Então, a gente tem um pequeno espaço com uma criação de codorna também, na frente, no momento, não está batendo muito sol, mas a gente tem um maracujá, tem um jardim com algumas flores comestíveis, eu recentemente coloquei uma caixa d'água para a captação de água da chuva, que nesses tempos de estiagem são muito importantes, uma caixa de 500 litros é muito pouco, mas é para começar e até porque como a casa é alugada, os investimentos mudam, só para constar que tem um valor aqui no cantinho, fevereiro e março a gente conseguiu gerar aproximadamente essa receita de economia, abriu também, então mais ou menos dois meses e meio a gente conseguiu economizar 435 reais, isso tudo foi quantificado através dessa metodologia das cadernetas agroecológicas, que foi uma metodologia desenvolvida lá pelo pessoal do Centro de Tecnologia Alternativa da Zona da Mata em Minas Gerais para avaliar o quanto o quintal das mulheres era produtivo, então está disponível aqui os links para você, quem quiser baixar e conhecer a ferramenta é bem interessante e não precisa entrar só a produção de alimentos, pode ser também o resíduo que a gente trata, como a Júlia abordou, se você não quiser tratar, você pode contratar um serviço, nesse caso a gente conseguiu gerar parte dessa receita, esses 435 reais com uma boa produção de composto, isso tudo desde dezembro, então é muito pouco tempo, mas em três meses conseguir uma receita de 435 reais é bem interessante. aqui um outro caso de um varandão ali no bairro da Carvoeira também 28 metros quadrados e a horta basicamente só em caixas, a cliente revitalizou o espaço, eu revitalizei junto com ela antes da quarentena, metade de março, mais ou menos final de março, então em abril ela começou a colher grande parte da produção e dentro dessa caderneta como vocês podem observar, a gente anota o que consome, o que doa, o que vende, o que troca e dentro do contexto urbano também eu coloquei o item de coleta, porque às vezes as pessoas conseguem coletar de alguns lugares, principalmente em épocas de abacate, banana, goiaba, então ela conseguiu gerar uma economia de 128 reais. Aqui um outro contexto também no bairro da Carvoeira, em Quintal, eu comprei aproximadamente 84 metros quadrados 220 caixas em horta. Aqui eu fiz um gráfico para mostrar também o quanto de frutíferas, legumes, raízes e grãos ela conseguiu produzir, colher, nesse tempo, porque os grãos e as raízes demoraram um pouco mais. A fruta é o mamão e o araçá que já havia no local, mas é interessante quantificar, 7 quilos de fruta num espaço desse, então 220 reais. E aqui uma outra experiência que eu contribuo também lá em Teutônia, no Rio Grande do Sul, que é um quintal também urbano, mais ou menos como o da casa que eu estou. Como Teutônia é uma cidade pequena, então os quintais tendem a ser maiores, né? E até porque não é bem na cidade, é no subúrbio, né? Essa experiência é bem legal para quem quiser conhecer, a apresentação vai ficar disponível, tem o link ali no cantinho, gastroterapia teutônia da Michele, do Peter e do Francisco. É uma experiência incrível. Então, lá no comecinho, 2015, 2016, eles tinham aqueles pequenos canteiros, com o tempo eles foram incorporando, hoje eles têm uma área bem interessante e a Michele anotou, né? Quanto que eles conseguiam gerar de receita. Eu pedi para ela, por favor, anota o que tu puder. Então, de 11 dias, 14 a 25 de maio, ela conseguiu mais ou menos uns 250 reais ali do lado da tabela. Uma parte veio do composto produzido, que ela já tinha de alguns meses, mas se pegar os alimentos, já vai aí uns 100 reais, 120 desses 11 dias, porque estão fazendo as três refeições em casa, né? É incrível essa experiência também, é um contexto de zona 1, zona 2. Aqui algumas leituras que eu sempre gosto de apresentar para quem quiser entender um pouco mais. A Júlia falou, o pessoal da arquitetura estuda muito esse direito à cidade, está ali um dos autores. Tem aqui um outro link do pessoal da arquitetura, também da professora Soraya. E quem tiver dúvida, esse material aqui da USP, o Guia de Boas Práticas da Agricultura Urbana, é bem interessante, algumas recomendações básicas antes de começar uma horta. Então, e a permacultura urbana fora de casa, como é que fica? Vou apresentar rapidamente algumas experiências que eu já atuei aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e uma lá em Porto Alegre. Então, vamos tentar tratar que essas seriam as zonas 3 e 4, né? Pensando em uma escala de bairro de cidade. Então, aqui tem o Cépia, que é esse centro de produção integrada e a Coponinha, ele fica aqui no bairro Campeche. Então, basicamente, é um espaço que tem a produção de hortaliças à base dos nutrientes, do esterco, da tilápia, né? Que fica na água. Esse resíduo passa por um filtro biológico com plantas, zona de raízes, e vai para as hortaliças nessas calhas aqui, o NFT. As plantas absorvem esse nutriente e a água devolvida limpa para os peixes. É um sistema bem interessante. Então, é esse o espaço, é 400 metros quadrados, onde tem aproximadamente 1.600 hortaliças por mês que se produzem dentro da estufa. Nos canteiros, tem uma produção de ervas medicinais, de panque, e principalmente flores comestíveis, que é um dos carros-chefe. Tem a captação de água da chuva, que acontece por conta do vizinho. Vai ser instalado na estufa, ainda não tem. A gente tem a produção dos peixes e do adubo a partir desses filtros. E ao fundo, também tem uma criação de galinha, que come os restos vegetais e também um pouco do resíduo que a própria casa produz, e até uma pequena produção de cerveja de um dos moradores dali. Algumas fotos do lugar, isso é agora, esse ano. Agora, a produção está bem interessante, está atendendo bastante as cestas. Então, basicamente, está funcionando assim. Se a gente for pensar também nessa questão permacultural e geração de renda, compartilhar excedentes, hoje está funcionando com um clube de assinatura. Essas 90 galinhas estão em outro bairro próximo, então tem uma outra articulação com outro terreno. E antigamente, 70% da renda já era a partir de consumidores. Hoje está 100%. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, depois acessa o site. Ali está uma foto de uma das cestas. Agora não tem mais o cogumelo, antes havia o cogumelo. E aqui é uma foto de como está o lugar, a estufa, a produção de mudas e os canteiros agroflorestais com foco nas flores. Outra experiência interessante é o hotel do Sesc, Cacupé. Eu fiz meu estágio final de curso lá. Então, pensando no tratamento dos resíduos, lá é uma iniciativa bem interessante, porque tem o restaurante e mais os quartos dos hóspedes. Então, a compostagem, o resíduo da compostagem fornece tudo isso, um viveiro para as mudas, uma horta e mandala, doação de composto e de mudas, sistema agroflorestal, manter um banco de sementes, uma coleção de plantas. Aqui é uma foto lá do espaço. Isso é uma das áreas. Eles fornecem cursos também e a nébia, mais ou menos, de resíduo que vai para a composteira é de 250 quilos por dia. Na alta temporada, no verão, aumenta um pouco. Mas esse é o espaço. Lá atrás, tem uma geração de energia a partir da leira de compostagem. Eles esquentam a água, que é mandada pelo boiler, passa uma tubulação dentro da leira de compostagem. A leira chega, mais ou menos, a 60, 70 graus, mesmo no inverno. Outra experiência no contexto de universidade é o projeto Orto Orgânico do CCA, a OCA, que foi bem interessante. Eu atuei nesse projeto. Foi justamente isso, trabalhar com o zoneamento permacultural dentro de um campus universitário. Então, a partir do laboratório que a gente estava, a gente começou a definir as zonas, as zonas de maior visita e as de menor visita. Basicamente, esse projeto conseguiu produzir algumas hortaliças para o restaurante, conseguiu fornecer alguns cursos para a comunidade e também funcionou como espaço de terapia também, de acolhimento dos acadêmicos e do público que vinha realizar atividades. Então, a gente tinha nesse espaço uma horta móvel, que a gente considerava a zona 1. Justamente, a ideia era aproveitar a dinâmica do sol. No inverno, a gente precisava mover as caixas, no verão, precisava esconder um pouquinho mais. A gente usava o composto orgânico que havia na própria universidade, mas também muitas folhas do material da varrição e galho picado. Isso tudo fornecia nutriente para as hortaliças aguentarem durante um ano. Então, de ano em ano, a gente renovava o material. Ali são as duas outras fundadoras do projeto, a Manuela e a Tamires, mais o professor Antônio Augusto. Aí o resultado, a gente, nas caixas, a gente chegou a ter um número de 75 caixas produzindo. Tudo hortaliças de ciclo curto, porque elas eram colhidas e levadas para o restaurante universitário. E uma das nossas inspirações foi esse restaurante em Nova York. justamente. Os caras conseguem produzir numa cidade como Nova York e a gente, em Floripa, num centro de ciências agrárias, não consegue produzir? Vamos tentar. A gente saiu da zona de conforto, né? O outro espaço é a zona 2, que é a horta mandala. Também uma visão de cima. E o último espaço que a gente considerou a zona 3 e 4 foi o campo de futebol, que depois virou estacionamento e a gente usou um dos princípios da permacultura, né? Use as bordas e valorize os elementos marginais. Fiquem atentos para as flechinhas que têm os postes e as cores, porque as imagens vão tentar trabalhar com eles ali. Então, basicamente, era isso. Em agosto de 2002, o pessoal tendo uma recepção dos caloros no campo e que o tempo e o espaço foi se transformando. A gente foi ocupando pelas bordas. Ali a borda já mais desenvolvida, até que um grupo de uma disciplina fez um canteiro de girassol bem no meio do campo. Então, definiu um pouco mais o estacionamento. E aí, em outubro de 2017, teve um curso com permacultor e agricultor lá de Rio Fortuna. Ali está o link para a página do Facebook para conhecer o trabalho deles, do Reinaldo e da família. É uma experiência incrível. Ele é um jovem agrofloresteiro, permacultor incrível e foi dar um curso para nós na universidade. Justamente, como que eles faziam o sistema dele. Aqui é a área que a gente decidiu ocupar com o sistema agroflorestal. Do lado do antigo canteiro de girassol, ali está o Reinaldo ministrando. Tinha mais ou menos umas 50 pessoas nesse curso. Foi bem legal. Um curso bem barato. Saiu 50 reais por pessoa porque a gente pagou o Reinaldo e toda a estadia, o transporte. Aos postes lá no canto, a área foi implementada. Aqui a área alguns meses depois. Em março, na esquerda, em agosto, ali com os carros. Uma foto de cima. Foi onde a gente fez uma pequena poda. E aí tem uma diferença, um solo protegido e um solo desprotegido e onde os carros passam. Então, a diferença de quatro anos de ocupação do campo, os dois lados estão bem diferentes. E aí, um pouco dessa zona 13 e 4 no carnaval de 2019. Como que ficou o espaço e como que as áreas foram surgindo gradativamente. 17 oficinas, 17 cursos para a comunidade, sendo dois de agrofloresta e isso tudo dentro do contexto urbano. Então, a gente tem um potencial dentro da cidade para a formação, já que a gente concentra muita gente. Aqui uns outros cartazes. E aí, pensando também nessa produção e geração de renda, eu queria apresentar um pouquinho isso, dos nossos dados em cinco meses de projeto. o número de hortaliças entregues no restaurante, o número de panques, de tempero e flores comestíveis que a gente entregava num café local também. Então, mais ou menos, isso gerou essa receita de mil reais, mais ou menos. A gente usava para ferramenta, para pagar, para ir para evento. E aqui, na questão de frutas, raiz e plantas medicinais, em dois anos e pouco, mais ou menos, foi essa a produção. Bem por cima. Plantas medicinais é mais difícil de quantificar porque elas estão lá. Normalmente, era um espaço para as pessoas irem colher, usar quando precisar, ou principalmente para a muda, um espaço que se retira muito a muda. Aí, uma última experiência lá em Porto Alegre, numa escola infantil, particular, mas que só pelo fato de procurarem um profissional, alguém que entendesse um pouco mais, eles estavam querendo fazer a horta numa lateral, numa área bem sombreada. E com todo esse potencial na frente desse casarão, casarão antigo, dos anos 50, um gramadão. Então, a ideia foi passar uma formação para ele, a gente teve uma formação básica e depois foi definindo esses setores, essas zonas dentro do espaço, era uma moradia, virou uma escola. Então, teve todo um grupo dos profissionais que atuavam ali, junto com os proprietários. Esse espaço já começou começou a produzir excedentes que foram compartilhados com os pais que também podiam levar alguma coisa e até a comunidade, uma área bem industrial, que foi, deixou de ser residencial, virou industrial, então tem basicamente idosos, pessoas que já são moradoras há muito tempo. Esse espaço trouxe uma certa vida para o local. Hoje, a gente tem esses setores, e na sombra a gente tem os elementos que não precisam de sol e na frente a horta. E a permacultura está como essa ferramenta de educação. E aqui as outras experiências depois, para quem acessar a apresentação, tem esses vídeos bem interessantes. Aqui, como é que é a permacultura na favela, uma experiência bem legal durante a Rio Mais 20, 2012. Essa família é incrível, vale a pena também, os dervais. E aqui alguns outros locais para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Mas para inspirar, o contexto é outro. O Brasil, a gente tem uma outra pegada, mas vale como inspiração. Esse Eumess Permaculture nos inspirou muito lá na universidade. Eu fecho com essa frase que eu gosto muito do Café Bonobo. No final, aqui as referências. depois, quem quiser acessar, o link vai ficar disponível. Eu agradeço e vamos abrir para as perguntas. Obrigado, Jeff. Obrigado, Julia. A Yasmin fez uma colocação que vale a pena vocês... O que vocês acham da gente montar uma pequena cartilha com alternativas? Aquelas coisas que a Julia falou para as comunidades. Ela falou que aqui no bairro Pantanal, seria um ótimo lugar para trabalhar isso, porque o pessoal não tem dinheiro para insumo, como que poderiam fazer essas coisas. Então, a pergunta dela foi o que vocês poderiam pensar ou sugerir, no caso, para auxiliar as comunidades a se organizarem. Então, para as comunidades começarem a se organizar, eu acredito que essa parte dos resíduos é uma parte que todo mundo pode começar, né? Separar os seus resíduos que, por incrível que pareça, tem gente que ainda manda tudo no mesmo, coloca todos os tipos de resíduos no mesmo saco e manda para o aterro. Acho que compostar os seus orgânicos ou mandar para compostar em algum lugar. Enfim, acho que isso é um bom começo para quem ainda não faz. Plantar, né? Alguma coisinha em casa, nem que seja um vazinho, né? Começar pequeno mesmo e, assim, mais em caráter de comunidade mesmo, né? Se organizar com os vizinhos, né? Agora que a gente está isolado não é muito viável, mas organizar na sua rua, enfim, para fazer um pequeno canteiro em algum lugar que estiver próximo, né? Tem gente que fala ah, não tem dinheiro para comprar muda e tal. Dá para fazer inclusive guardar semente do que tu compra, assim, tem coisas que tu pode ir guardando as sementes em casa, isso é bem legal também, tipo tomate, tomatinho, maracujá, abóbora, tudo isso tu pode ir guardando do que tu compra mesmo, para guardar essas sementes para plantar e tentar se organizar entre as pessoas próximas, assim. Então, como que essas comunidades podem se organizar e se seria interessante uma publicação, né? Acho que eu vou responder a primeira publicação. Eu não sei se precisa de uma publicação, eu acho que tem bastante material, mas a questão de conseguir organizar e as pessoas lerem um pouco de tudo, porque não tem uma receita de bolo, né? Ah, permacultura urbana vai ser assim. As pessoas também precisam desenvolver uma linha de raciocínio e ir atuando com o que podem, né? Eu, até então, achava que uma caixa d'água de 500 litros era algo muito caro. Eu vi que eu podia, 170 reais eu podia estar comprando, porque agora eu tenho uma horta que está me abastecendo as saladas diárias, então vale o investimento. E depois, quando eu sair daqui, ou eu negocio com o locatário, ou eu levo junto, ou eu vendo para outra pessoa. Porque essas caixas d'água são práticas, né? Agora eu penso, por exemplo, no aquecedor solar, de baixo custo, coisa que eu nunca tinha pensado. Então, assim, essas ferramentas são todas disponíveis na internet. Eu acho que uma coisa tem que ir levando à outra, mas, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui pelo NEPERMA, mostrar essas ideias e colocar os links, eu acho que já ajuda como uma cartilha. Como as comunidades podem se organizar, eu acho que é as pessoas abrindo suas casas na medida do possível, né? Quando a gente passar um pouco essa pandemia e mostrar o que fazem, trocar essa experiência, pensar numa área que tem resíduo e tentar transformar ela nem que seja num pomar ou numa área de convivência, numa pequena roça, pensar em tratar os resíduos, né? A nível comunitário, eu acho que sempre precisa de uma boa orientação técnica, porque para dar errado um sistema de tratamento de resíduo orgânico, em escala maior do que a sua casa, é bem fácil, as pessoas já fazem muitas vezes errado em casa, você começa a juntar barata, rato, por causa que não sabem que a proporção normalmente é três para um, né? Três de palha, que é o carbono, para uma de nitrogênio, que é o baldinho da cozinha, e que não pode abrir toda hora a compostagem, porque senão ela perde calor. Então, assim, eu acho que no primeiro momento é conseguir buscar as pessoas que podem estar fornecendo o seu tempo, ou até tentando uma forma de vaquinha, né? Chamar algum profissional para ir lá ministrar uma oficina básica que seja, e tentar ver algum sistema que consiga dar uma assistência técnica para a parte que ela não compreende, né? Que a comunidade não tem pessoas. Porque o que a Júlia estava falando, acho que tem que procurar as pessoas locais, né? As habilidades que as pessoas têm. no primeiro momento a gente acaba fazendo muita coisa errada, mas vai aprendendo. E, nesse momento, acho que procurar internet, assistência técnica remota, quando a gente passar essa pandemia, eu acho que tem que ter um processo de uso também dos espaços públicos da própria universidade, das pessoas estarem indo procurar a universidade, estarem indo buscar a Florã, a Secretaria de Agricultura, a Epagre, em busca de alternativas, de assistência, né? O SESC tem muitas experiências interessantes e eles dão uma certa assistência técnica dependendo do espaço, assim como eles fornecem o Dubo, mas eu acredito que agora vai ser a hora de as pessoas se organizarem porque vai ser bem necessário, não vai ser mais só aquela utopia de meia dúzia de maluco. Acho que agora a brincadeira vai mudar um pouco, vai ficar mais séria. Marcelo? Então, vamos lá, é o seguinte, tem umas colocações bem interessantes do Paulo, eu vou passar para vocês e ir pensando na resposta, enquanto que eu vou fazer a minha intervenção rapidinho. As colocações do Paulo são o seguinte, sou educador e entusiasta da autossustentabilidade alimentar. Tenho interessado-me na temática do trabalho como princípio educativo. A permacultura parece-me um excelente caminho para tal. Que tal comentar um pouco sobre o uso pedagógico da permacultura? Além disso, saberiam me indicar autores referência que desenvolvam isso teoricamente? Talvez o Arthur, se ele estiver ouvindo, ele possa falar a respeito disso ou quem quiser falar dos que estão aqui apresentando, autores que falem do uso pedagógico da permacultura. E ele fez um último comentário que foi, considerando-se que cerca de 85% da população brasileira é urbana, acredito que fortalecer a permacultura urbana em escolas é uma ação bem frutífera. Pensem a respeito, enquanto isso, eu vou fazer a minha intervenção bem rapidinho. Eu passei uns links ali no chat, falando sobre, dando algumas referências sobre, do projeto Vênus, para quem quiser ter referências sobre a sustentabilidade na cidade e tal, que são ideias que são muito parecidas com a permacultura. Tanto o do projeto Vênus é muito permacultural, tem muita coisa da permacultura ali, inclusive, e tem um projeto de urbanistas, que é uma ideia que se chama Cidades Inteligentes, Cidades Mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis, que é projeto, se chama X, com C-H-I-S, então, se a pessoa quiser buscar mais coisas sobre cidades sustentáveis, busquem por esses nomes também. E pensando, fazendo a referência em relação à permacultura, vamos lembrar o seguinte, a permacultura, ela tem princípios éticos, e ela tem a ética da permacultura, e existe também os princípios de planejamento. E considerando a ética da permacultura, primeiro, bom, cuidar da terra, cuidar das pessoas, compartilhar excedentes, inclusive conhecimento. E bem, partindo dos princípios de planejamento, a gente tem algumas ideias que acho que cabem muito bem para a cidade. Aquilo que a Júlia falou de você se conectar com seus vizinhos, quando você pensa no consumo local, você está reduzindo, você está facilitando tudo. Então, quer dizer, a forma de você planejar a cidade, ela tem que ser, ela tem que sempre partir do local. O que é o local? Primeiro, a tua casa, a tua zona 1, a tua zona 1 e 2, da casa onde você mora, em seguida, os teus vizinhos de lado. Então, se você mora num morro, por que você não pode utilizar, captar a água do telhado do vizinho para ser utilizada na tua casa? E assim sucessivamente. Cada um no morro poderia abastecer a água da casa de baixo com a água da chuva. Essa é uma ideia. Outra questão, por exemplo, você pode, você tem uma árvore na tua casa, isso acontece aqui em Florianópolis, na minha. Eu tenho um abacateiro que passa o limite, aliás, nem é meu, é do meu vizinho, mas passa o limite da fronteira entre os terrenos. Então, o abacateiro sustenta algumas casas. E nessa época agora que a gente está produzindo abacate, sobra abacate para nós, para os vizinhos próximos, e eu ainda coloco, de vez em quando, alguma caixa na rua para a galera pegar. Em dia que não é dia de coleta de lixo para o pessoal não confundir, né? solução, os dois apontaram, solução de coleta da água, solução de tratamento de resíduos, isso tudo tem que ser resolvido em nível de rua. Não faz o menor sentido você centralizar um tratamento de esgoto de uma cidade toda em uma estação gigantesca, enquanto você pode resolver isso localmente. Primeiro. E segundo, enquanto esse teu resíduo de água, das águas da casa, poderia ser utilizado para você produzir alimento. utilizando o exemplo, por exemplo, o ciclo de mananeira, é um, da bacia de água para transpiração, água cinza para irrigação e outras coisas, biodigestores e outros sistemas que podem ser muito utilizados nas cidades. Então, existem técnicas de utilização de água e águas servidas que podem ser úteis para muita coisa na cidade. E você resolveu o problema da cidade, né? Sem falar de enchentes. Então, o pensar o local tem a ver com o pensar ao teu redor. O problema de lixo e de esgoto deveria ser resolvido em nível de rua e não em nível de cidade. Não faz o menor sentido isso. Que tem tudo a ver com a colocação dos nossos colegas, né? Tem mais, alguns outros comentários aqui que são bem interessantes. Jeff e Júlia, fiquem orgulhosos. A Diana Galbiati, ela elogiou a apresentação de vocês e ela falou que não conhecia o nosso trabalho. E para quem não conhece, a Adriana é referência do Brasil em permacultura para tratamento de fluentes e ela está assistindo a nossa live. Agora vocês podem responder a pergunta de vocês e daqui a pouco eu passo para as próximas, tá? Aquela que eu falei há pouco, as perguntas do Paulo sobre a questão, se o Arthur não escutou, como utilizar a permacultura como que a permacultura pode ser utilizada, ter um uso pedagógico, assim, para ajudar a aplicar tudo isso na cidade. Vai lá. Você ouviu a pergunta antes? Sim, sim, eu anotei elas aqui. Então, quer começar respondendo e daí os dois contribuam. o Paulo colocou duas coisas ali, né? A primeira, algumas referências para trabalhar a questão da educação, né? Então, é dentro do Núcleo de Estudos em Permacultura da UFSC que nós estamos desenvolvendo o projeto Permacultura na Escola que é justamente tentar levar para o ensino básico os conhecimentos que nós estamos produzindo, que já produzimos desde 2011 para um nível superior. E para mim é um super desafio porque eu não sou licenciado, não sou da área da educação, mas atualmente eu estou trabalhando dentro do centro de educação da universidade aqui e eu acho que esse é o grande desafio mesmo, Paulo, concordo plenamente contigo. A gente tem que trabalhar a permacultura e a educação ambiental desde cedo, mas uma educação ambiental de fato, não aquela educação ambiental que a gente tem visto que tem sido executada durante anos, né? Enfim, que é fruto, na verdade, de, não vou dizer um analfabetismo ambiental, mas, porque seria muito duro usar essas palavras, mas as pessoas, as gerações que vivem, que iniciaram essa educação ambiental, elas realmente desconhecem de fato como fazer uma educação ambiental crítica, né? E que façam as crianças, que motivem as crianças e as gerações que vêm, então, pela frente a fazerem essa crítica mais contundente para a gente chegar em patamares de convívio com um planeta melhores do que os que a gente vive hoje porque a gente está vendo que não funciona, né? Mas aí você perguntou em referências, eu quando comecei o projeto para uma cultura na escola, eu li muito artigo, muita coisa, e já sabia de um livro da permacultura Lucy Legan, que é o Escola Sustentável, eu tenho, inclusive, um exemplar dele em casa, e aí, garimpando mais materiais, eu descobri também uma segunda publicação da Lucy, que é Criando Habitats na Escola Sustentável, que é uma publicação oficial do governo de São Paulo, que acredito eu seja utilizada para a educação ambiental e organização das escolas, que eu acho que é isso também, não dá para a gente pensar apenas a questão da busca pela sustentabilidade na cidade, tentando utilizar apenas técnicas, a gente tem que pensar no planejamento de como vai fazer essas ações de busca da sustentabilidade, porque senão a gente vai fazer um balaiozão de técnica e talvez as crianças nem entendam por que fizeram tudo aquilo, elas têm que entender o contexto primeiro, talvez de que o contexto de sustentabilidade vai ser paliativo porque eu tenho limitações dentro da cidade, enfim, o Jeff abordou bem a questão das zonas e eu gostei da abordagem dele, primeira vez que eu vejo a colocação dele inserindo zonas 3 e 4, que seria, na verdade, o alcance social das pessoas dentro de projetos coletivos, o que faz todo o sentido, mas via de regra a pessoa que vai agir individualmente na cidade, ela acaba limitada, sendo cerceada por limites físicos, eu digo assim para as pessoas, a zona 0 a gente tem, a zona 1 a gente consegue ter também, a produção de pequenos vegetais e geralmente um pé de fruta para quem tem quintal também pode ter, o que seria a representação da zona 2. Aí zonas 3 e 4 ficam faltando dentro do campo de alcance individual de cada um, mas quando vai para o alcance coletivo, aí sim elas aparecem. E a zona 5, tem cidades que não tem, por exemplo, São Paulo, você olha para o horizonte, dependendo de onde você esteja, você não vê outra coisa a não ser concreto. Mas em Florianópolis tem muitas zonas 5, que são as áreas de proteção. E outras cidades também vão ter, enfim, cada cidade tem um contexto, uma realidade. Então essas publicações que eu mencionei da Lucy Legan me ajudaram muito a fazer, a desenvolver o plano piloto do projeto Permacultura na Escola, que eu acho que ele tem que ir além. Antes de eu iniciar com as atividades de educação ambiental das crianças, partindo das premissas da permacultura, que é isso que é o interessante de usar a permacultura para a educação ambiental, é fazer o planejamento do ambiente, do contexto onde vai se dar essa educação. Então o que eu fiz aqui? Eu dei um curso de planejamento em permacultura para professores da escola, iniciaram 16 docentes, e aí os docentes foram gradualmente desistindo do curso, até que eu acabei com 5. Os 5 concluíram, eu sou muito feliz por causa disso. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E aí nós acompanhamos uma experiência fantástica, que é da escola Visconde de Toné, no município de Glumenau, fica numa interface cidade-campo, então é um, para mim, aquilo é um perímetro urbano ainda, e é onde a a Jeane, que é a professora lá que toca o projeto, ela foi muito feliz em apresentar para nós como aconteceu. Então lá, por exemplo, as crianças, ela desenvolveu esse senso crítico da educação ambiental a partir das artes. Então ela deixou a criança, ela estimulou com que as crianças fizessem aflorar a criatividade das crianças e a partir dessa afloração da criatividade as crianças buscaram a partir das artes, então, caminhos de se comunicar pensando de forma ecologicamente correta. Eu nem diria ecologicamente correta num primeiro momento, mas as crianças se sentiram empoderadas de propor mudanças no ambiente da escola. Então, por exemplo, uma área que era um depósito de carteiras velhas, enfim, que não tinha mais utilidade, estavam quebradas, aquela coisa, todas as crianças limparam, venderam o metal todo, acho que foi isso que aconteceu, mandaram para reciclagem, enfim, e os pais adentraram o ambiente. Isso é importantíssimo, o momento que a comunidade entra para dentro do ambiente da escola muda totalmente o contexto. Porque aí entra o terceiro princípio, a terceira ética da permacultura que é o cuidado futuro. Quando pais entram para dentro da escola, eles estão apostando no futuro da próxima geração que vem, e estão compartilhando o seu tempo. Então, fazem também uma partilha justa com a comunidade como um todo. Então, é um projeto muito exitoso, está bastante divulgado na internet, ela ganhou um prêmio como escola criativa, enfim, e a Giane está em contato com a gente, eu tenho levado professores lá, inclusive, para ver o êxito da experiência dela. E aí, isso acho que já responde a tua segunda colocação que é o de tornar mais intensa a permacultura nas escolas, mas não só nas urbanas. Eu tenho trabalhado no Departamento de Educação do Campo e é importantíssimo a gente levar para dentro das escolas do campo também essa linha de raciocínio da permacultura até para fazer com que as crianças do campo valorizem mais o seu espaço porque no contexto atual as crianças são tiradas do local onde elas vivem, colocadas num micro-ônibus e levadas até a sede do município onde eu tenho o perímetro urbano. Isso desconecta a criança do ambiente cultural dela, do berço dela de nascimento, tem que levar isso em consideração. Então, assim, a gente precisa fazer com que a permacultura e todas as ações fortaleçam o senso de pertencer da criança no contexto onde ela nasceu e onde ela é criada porque é a realidade dela. Então, quando a gente tira a criança do campo e joga na cidade a criança vai assimilar coisas da cidade. Então, por exemplo, se eu tirar uma criança do campo e levar para a cidade para fazer horta vertical porque na escola da cidade não tem espaço, por exemplo, ela vai dizer opa, como assim? Lá em casa tem um monte de canteiro. Então, por exemplo, a gente tem que ver o contexto. Então, assim, tornar mais intensiva a participação da permacultura em cada um dos ambientes é importantíssimo. Mas é importantíssimo não levar a identidade contextualizada de um para o outro. Eu tenho que respeitar. E o ideal seria que houver que as escolas do campo não fossem fechadas por uma visão obtusa dos agentes públicos que julgam ser mais barato colocar as crianças no micro-ônibus e levar até a sede do município. Era importante colocar um professor lá nem que fosse para uma situação multisseriada porque geralmente tem poucas crianças. Aqui no município que eu moro tem uma escola ainda do campo multisseriada e fortalecer isso. Porque é uma identidade os municípios pequenos isso é mais intenso é mais evidente de fazer com que as pessoas queiram estar no campo e permanecer no campo. Porque elas vão ser a ponte também com a ligação e o fornecimento de alimentos depois para a cidade. Então é sempre sempre mesmo avaliar contextos. A Júlia apresentou técnicas mas para um contexto urbano. Ela já entrou direto no contexto urbano. O Jefferson apresenta experiências próprias da atuação dele como profissional em contextos urbanos também. E a nossa sessão de hoje ela é específica para o contexto urbano. Só que assim tem urbanos e urbanos. O urbano de Florianópolis é diferente do urbano de São Paulo que é diferente do urbano de Porto Alegre e assim por diante. Então é observar isso e fazer com que estes contextos então adentrem a sala de aula. Então Jeff e Júlia querem complementar alguma coisa? Só falar que realmente acho que é super importante a iniciativa da permacultura nas escolas somente as públicas como o Arthur estava falando. As particulares em geral tem uma grade extra ou já tem alguns espaços já estão mais ligados. e eu estudei em escola pública a vida inteira e nem se discutia. A gente nem tinha atividade extra. Isso em Porto Alegre uma capital não tinha nem espaço para a horta tinha uns pés de árvore e olha lá. Então assim é super importante. e o Arthur falou das referências falou da plataforma também que o NEPERB está criando a partir da educação no campo tem uma outra experiência no Rio Grande do Sul que é bem legal que é a cidade escola AINE vale a pena dar uma olhada também é interessante é um contraturno né ela é um ensino complementar público de graça mas consegue recursos do privado e do estado também é bem legal e só a questão das sementes ali que a Júlia falou é isso várias plantas dá para para usar as do mercado e a questão é mais entender se dá para armazenar ou não o ideal é sempre lavar bem elas passar numa peneira para tirar aquela película que às vezes na película está o nutriente secar e plantar ou armazenar tem algumas sementes que podem ser armazenadas por bastante tempo que são as ortodóxicas e aí tem as recalcitrantes que são as que com o tempo elas vão diminuindo a viabilidade tem que só dar uma olhada nisso mas é muito importante no contexto da agricultura urbana da permacultura urbana ter suas sementes pouco que sejam mas ajuda o Toninho San escreveu boa tarde o que vocês pensam do êxodo urbano parcial como mecanismo de viabilidade da permacultura urbana isso tem tudo a ver com a colocação da Adriana lá embaixo já chegou lá que esse êxodo urbano o cenário pós pandemia ele pode propiciar o deslocamento de uma parte da população para áreas periféricas urbanas com trabalho à distância e a diversificação profissional até porque agora a galera está aprendendo mais do que nunca a trabalhar à distância e a Diana Galbiati que colocou complementou o Toninho escrevendo que eu vejo que o êxodo é a única forma de viabilizar a vida nas cidades não dá para ser termocultural com essa concentração de pessoas isso eu vou fazer questão de começar respondendo daqui a pouco a Juseira Figueiredo colocou isso que tu está colocando é muito importante sensibilizar isso foi a respeito da minha colocação eu acho antes aquela de trabalhar com os vizinhos sensibilizar o vizinho que é o desafio aqui tenho dificuldade até de doar o excedente parece que estou oferecendo algo ruim quando quero doar uma alface eu compreendo já passei por isso também mas hoje em dia eu tenho vizinhos que são mais abertos a receber abacates e alfaces inclusive complementando essa história do alface é muito interessante que eu faço questão hoje em dia eu assino eu assino eu contribuo com um projeto de CSA de apoio agricultores que produzem praticamente no meu bairro eles produzem no bairro vizinho ao meu ainda dentro de Florianópolis então quer dizer tentar se eu compro alguma coisa eu tento comprar produto local e daí eu anoto as perguntas vocês dois para complementar o Márcio Oliveira também então a colocação até agora foi essa questão do ex do urbano e o Márcio Oliveira colocou as ações da permacultura urbana podem mitigar alguns problemas ambientais das cidades e é super válido mas ele também acredita na força desse ex do urbano então agora eu vou fazer questão de falar complementando o que a Adriana falou como a questão essa concentração de pessoas na cidade a permacultura urbana eu vejo ela como realmente uma forma de mitigar e não como uma solução nas cidades que nós temos hoje em dia considerando a cidade aquela concentração de pessoas em uma pequena área que tem que tem as suas vantagens que tem a sua função só que elas não a permacultura não tem como você salvar uma cidade com uma concentração de pessoas como existe em São Paulo ou Nova York mitigar sim porque a permacultura pensa na forma de planejamento do ambiente então você tem como você tornar aquele ambiente dentro daquele contexto um pouco melhor mas sustentável no urbano é uma coisa urbano que a gente vê aqui eu realmente não acredito a única forma seria planejar as próximas cidades cidades que ainda não chegaram nesse nível de caos nesse nível de concentração de pessoas e de impremiabilização para que elas se tornem cidades mais humanas inteligentes sustentáveis ou mais parecidas com o projeto Vênus é muito fácil o projeto Vênus propor uma cidade totalmente sustentável do nada vamos criar uma cidade que ela comece já sendo sustentável é uma questão de planejamento urbano é possível? sim aí é possível você ter uma cidade sustentável mas uma cidade já existente quanto maior a cidade e quanto mais impermeabilizada ela tiver mais difícil vai ser tornar a cidade realmente sustentável então a possibilidade que a gente tem é o êxodo urbano ou pegar cidades que ainda não cresceram muito hoje em dia as cidades que são praticamente rurais que são cidades que são pequenas elas vão crescer certamente é uma tendência natural a não ser que a gente que essa pandemia cause uma revolução que a tendência da população humana seja reduzir mas enquanto isso não acontecer essas cidades vão continuar crescendo e se elas vão continuar crescendo é a chance que elas têm de mudar é agora enquanto elas são pequenas e já estabelecer o planejamento da cidade enquanto elas não têm praticamente nada então já planejar e pensar a cidade de uma forma que ela seja sustentável que ela seja inteligente que ela seja pensada para as pessoas isso quer dizer em que todas as soluções sejam pensadas em nível de rua em nível de um máximo de bairro tanto a produção de água a água não pode vir de fora não faz o menor sentido uma cidade trazer água de outro município ou levar o resíduo todo o lixo para outro município como acontece em Florianópolis quer dizer Florianópolis já passou o nível de sustentabilidade faz tempo na aula de águas do Arthur ou na live que ele fez junto com o Antônio Augusto sobre águas eles falaram a respeito disso o nível de sustentabilidade em Florianópolis passou quando teve que começar a trazer importar água de fora da ilha quer dizer ela chegou no nível máximo de população que ela tinha ali e é isso que tem que ser pensado as ruas tem que ter capacidade de gerar a sua própria água e de dar destino aos seus próprios resíduos e produzir seu próprio alimento e que todos os comércios essenciais para a vida tenha em nível de bairro que seja para você não precisar a ideia das cidades mais humanas inteligentes sustentáveis é isso você não pode se deslocar mais do que um quilômetro e meio da tua casa para você ter acesso a tudo que você precisa para viver então até um quilômetro e meio deveria ter as coisas essenciais para a tua vida tudo bem que você não tenha um cinema em cada bairro um teatro em cada bairro mas que você tenha próximo no bairro vizinho talvez ou na tua rua não dá mas você que tem no teu bairro essa é uma forma de pensar a cidade antes da cidade crescer para ela se tornar mais sustentável e a melhor forma é você diminuir a concentração de pessoas então isso quer dizer as casas não podem ser tão adensadas todas as casas deveriam ter uma zona 1 ter uma hortinha básica isso iria melhorar a infiltração de água no solo iria reduzir a questão de enchente iria melhorar a qualidade do ar porque as pessoas teriam mais árvores em volta de casa então mas para isso ah mas daí as cidades vão ficar muito caras cara é que as cidades não podem ser concentradas por que que acontece concentração de pessoas nas cidades porque é só nas cidades que se oferece os serviços básicos que as pessoas precisam mas fora hospital e escola que como o Arthur bem falou as escolas podem ser descentralizadas hospitais que talvez precisam uma estrutura um pouco maior talvez não possam ser descentralizados então fora o hospital os outros serviços eles poderiam ser pensados em nível de todos os bairros como planejar se pensando nisso né aí agora eu passo a bola para a Júlia que é arquiteta e para o Jeff que é agrônomo que trabalha com a agricultura urbana vamos lá complementem aí galera foi então eu também eu concordo também que as cidades grandes né os grandes centros urbanos do jeito que eles estão realmente não tem como reverter a situação assim então a solução mesmo seria planejar essas cidades que estão começando né pequenas para que elas se desenvolvam dessa forma sustentável né dessa forma mais descentralizada e que consiga atender mais humanamente falando assim todos né porque o que acontece o que aconteceu foi aquilo que eu falei também as pessoas foram se concentrando nas cidades e o a zona rural né a zona de produção a zona de tratamento enfim foi sendo jogada cada vez para mais longe para tão longe que as pessoas nem sabem onde ela está mais não sabem de onde vem mas o que elas comem né aqui por exemplo nas grandes cidades pode encontrar no supermercado frutas e verduras o ano inteiro né as pessoas nem sabem que tem épocas as pessoas acham que sei lá que tem que comer melancia no inverno e vão comer sei lá aipim no verão só que não mas elas estão acostumadas a ir no supermercado e ter sempre todas as variedades então isso também é uma coisa que tem que se pensar e acredito que isso mesmo que só as menores cidades mesmo que a gente pode começar esse planejamento mesmo mais sustentável assim do de baixo né as cidades grandes a gente vai ter que fazer essas pequenas ações assim e daí as pessoas que forem saindo né foram optando por fazer esse êxodo urbano vão desafogando um pouco nessa cidade mas eu acho que no momento atual ainda o êxodo urbano é pra quem pode né não é pra todo mundo eu acredito que a gente só vai conseguir um número expressivo através de política pública vamos é seria uma reforma agrária básica já foi discutido em outro tema eu ainda acredito que pode acontecer da boa fé de alguém que tem muita terra e queira compartilhar ou queira trocar em serviços né ao mesmo tempo sem querer desanimar mas sim acho que o que o Toninho falou acho que vai dar um start para as pessoas que podem fazer home office eu acho que com certeza e se estão pagando aluguel na cidade eu acho que é uma alternativa para uma cidade menor ou mais periférica que tenha os serviços básicos e a pessoa possa buscar um grande centro uma vez por mês sei lá a cada dois meses depende né porque a qualidade de vida tá ligada né muitas vezes as pessoas não querem sair do seu lugar por conta das amizades né é um desapego mas eu acho interessante eu eu e a Carol a gente tá programando era algo que a gente pensava em dez anos pode ser que aconteça daqui um ano ou daqui três mudou um pouco mas eu acho que é possível sim eu queria que fosse através de uma política pública né pra gente conseguir colocar mais pessoas né mas na atual conjuntura acho que vai demorar um pouco então ai só falar uma questão a questão das pessoas desse desapego aos confortos que a cidade propicia né querendo ou não ter tudo perto né ter todas essas variedades disponíveis no supermercado mesmo não sendo a época ter enfim ter farmácia ter tudo que tu precisa perto é um conforto que as pessoas também é difícil de abrir mão né em alguns contextos né que as pessoas estão acostumadas desde que nasceram né e aí elas tem que que desapegar disso e e para simplificar né a sua vida que é uma questão também as próximas perguntas também vai ter mais perguntas para o pessoal da educação as intervenções do pessoal estão tão interessantes que dá vontade e gostaria que todo mundo pudesse estar participando da live e colocando pessoalmente falando as suas questões que o bate-papo ali está pegando fogo está bem divertido eu vou trazer algumas aqui e agora a série de perguntas próximas volta para a questão da educação a Diana Gabriel colocou de novo a respeito das escolas rurais além de manter as escolas na zona rural é preciso valorizar o campo e já ela relatou experiências de escolas rurais onde os professores ameaçam os alunos ó se você não estudar você vai ficar vai ser agricultor que nem teu pai claro que isso deve ser uma professora urbana que está trabalhando no rural né e que não conhece nada de Paulo Freire de novo né tipo assim o contexto a importância da gente trabalhar o contexto que é o contexto com quem dos estudantes com quem você trabalha é mais importante do que qualquer coisa então não faz sentido você utilizar um contexto que não faz parte da realidade deles que é o exemplo da escola rural valorizar o urbano não faz o menor sentido isso e ela a Diana ainda coloca se não pudermos fazer a horta na escola porque a gente não pode fazer a horta na escola porque os próprios pais se revoltam ah se fosse para o meu filho ficar plantando ele nem precisava vir para a escola tem pai que coloca experiências né que as pessoas colocam eles relacionam o desenvolvimento pessoal ao ir para a cidade é preciso um esforço individual e de políticas públicas para isso é isso que ela colocou exatamente reforçando o que o Jefferson também falou na questão de políticas públicas mas como que a gente pode pensar isso em forma de comunidade como que você pode resolver isso nas suas comunidades o que eu sinto muito hoje em dia é que os pais e é um reflexo muito da nossa sociedade capitalista que tem tudo a ver com essa história do urbano de querer facilidade você vai para a cidade porque você quer facilidade então você quer esses serviços próximos de você então por quê porque as pessoas que tem uma necessidade capitalista do pensar o eu então o eu é o mais importante então eu quero que os serviços precisam me atender eu quero ficar perto dos serviços assim como o Estado precisa me atender enquanto que eu quero que tudo me sirva as coisas estejam à minha disposição mas eu esqueço de participar das reuniões de pais que acontecem na escola dos meus filhos e depois eu reclamo desse tipo de coisa mas é um pai completamente também fora do contexto como é que eu vou me contextualizar se eu nem participo do básico das minhas crianças a Silvana colocou outra questão quando você procura as escolas públicas creches e postos de saúde para propor uma atividade relacionada às hortas urbanas ou qualquer outra eu acho na real existe uma resistência para implementar esse tipo de hábito nas crianças o que a Joseira Figueiredo colocou concordo Silvana mas percebo que é mais complexo as experiências que vi ao meu redor resultaram no abandono do proponente o que deixou certa resistência pelos professores da cidade que moro esta é a questão do idógeno para o exógeno então Júlia e Jefferson preparam para responder ou Arthur também se quiser falar a respeito dessa história da educação mas é que quando a gente traz um projeto a gente pega resolve desenvolver o projeto na escola mas você leva o projeto para ser desenvolvido na escola é uma coisa outra coisa é quando os professores tomam a iniciativa junto com os alunos do que pode ser desenvolvido talvez eles não tenham necessidade de se trabalhar em uma hora isso é um exemplo de tentar deixar a escola mais sustentável mas isso aí é uma coisa que tem que ser decisão dos professores e dos alunos talvez com pais sim com direção com estrutura da escola mas isso precisa vir de dentro quando vem endógeno quando vem de dentro dificilmente a coisa morre e é muito normal a gente ser chamado ajuda a gente a organizar uma horta aqui no posto de saúde a gente vai ajuda a organizar mas ninguém assume porque eles pedem uma ajuda de fora então uma coisa é quando a gente é contratado ou chamado para participar e tentar organizar uma horta numa escola num posto de saúde num hospital numa creche tentar mostrar para eles que eles que vão ter que fazer porque quando o negócio começa a ficar um pouquinho mais difícil a galera vaza e daí começa a colocar um problema e isso tem tudo a ver com a questão da ética da permacultura de novo eu posso ir depois acho que o Arthur também tem bastante a contribuir mas essa questão do campo que a Adriana falou eu acho que é é uma das coisas que o Arthur traz muito e que a gente vê com o tempo falta massa crítica no campo faltam pessoas que muitas vezes saíram dessa cidadezinha foram para um outro centro para uma outra região e voltaram trazendo um pouco da cultura um pouco do conhecimento adquirido essa questão do agricultor da agricultura ser visto como algo ruim é normal ainda mais dessa geração que a dos meus pais doendo eles saíram do campo porque era muito sofrimento semana passada eu falei para o meu pai e para a minha mãe que eu queria ir para um sítio viver no campo e tudo mais a minha mãe está horrorizada é como se eu tivesse falado que eu ia querer ter uma banda e sair por aí tocando então assim mesmo eu sendo agrônomo eu sabendo que eu consigo me alimentar se eu parar e produzir eu consigo isso eu tenho certeza agora gerar excedente ganhar um dinheirinho aí é questão administrativa mas ainda tem muito isso o agricultor o trabalho na agricultura ser uma aventura é quase como ser um artista no Brasil então assim vai demorar um pouco para mudar essa visão o que esse pessoal da permacultura que está indo para o campo está fazendo é isso é mudar um pouco essa visão o pessoal da agrofloresta que está pegando muito forte na questão da produtividade tem os popstars tem mas isso é bom não é a gente não pode ver como algo ruim algumas figuras da agricultura da agrofloresta que ficam pops tem que enaltecer e acho que é uma questão de gerações as próximas vão começar a ver que a agricultura não é algo tão sofrido que pode ser muito prazeroso e na escola é o que eu o que eu vejo dos trabalhos o Arthur também desenvolveu lá com os professores é apresentar a horta ou a permacultura como um elemento que vai linkar várias disciplinas a geografia matemática o português a química a biologia você não realmente vai ser um peso e como o Marcelo salientou não pode partir de uma pessoa de fora o entusiasta tem que vir de dentro quando a gente estava lá dentro do projeto da horta direto vinham nos procurar pra ir no lugar da assistência técnica pra montar um espaço a gente falava não a gente não tem perna o nosso foco é aqui o que a gente pode fazer é uma visita guiada ensinar a montar um canteiro dar uma formação pra vocês tem que nivelar eles não adianta o profissional ir lá e fazer tudo e depois quando ele sair a coisa morrer e aí vira um problema é o famoso não deu certo olha aí não dá certo a agricultura é complicado não é algo fácil de se fazer e manter bonito manter aquela estética que as pessoas gostam aquela estética pre-interest aquela estética europeia tudo limpinho bonito dá muito mais trabalho precisa ter sempre alguém arrancando o mato então se você quiser entender como que é uma horta brasileira uma horta tropical muda um pouco o olhar então isso leva bastante tempo mas tem que começar eu acho que em primeiro lugar é começar a valorizar mais os agricultores mesmo o veneneiro o cara do agronegócio tudo é ruim muitos não querem estar usando veneno estar usando máquina mas é todo um contexto de sistema mas valorizar quem está produzindo essa pandemia a gente está valorizando bastante os profissionais da saúde eles têm que ser valorizados claro mas olha aí os professores agora os pais estão tendo que dar aula para os filhos os filhos estão ficando sem sem escola como nas públicas sem atendimento remoto e os agricultores que até agora não deixaram faltar comida então e a gente tem que pensar a gente tem que pensar em estratégias mesmo não posso pensar a escola como um depósito de criança de jeito nenhum tenho que pensar em participar desse processo quando pais entram para a escola a coisa muda bastante muda 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 muito eu tenho experiência da escola dos meus filhos aqui que é pública e é onde está sendo desenvolvido esse projeto de permacultura e não é à toa que ele está sendo desenvolvido aqui porque é onde eu tenho condições de ir e atender se fosse mais distante não teria condições e na fala do Marcelo eu proporcionei então o lideramento do grupo de professores não cheguei de fora com um balaio de coisas prontas primeiro eu dei a formação toda para os professores isso encerrou lá em dezembro do ano passado o ano o ano que iniciou iniciou sem atividade nenhuma dentro do projeto nós temos todo um projeto um planejamento estabelecido com os habitats criados conforme propõe a Lucy Legge no livro propomos até um sexto habitat que ela não propõe que é o de mobilidade que é importantíssimo também que é a inclusão e aí com o isolamento social as atividades pararam de ver mas eu honestamente eu fico super à disposição da escola e todo momento friso isso para a diretora e para os professores que fizeram a formação mas vai partir deles eu não posso ir lá pisar na escola e querer fazer alguma coisa é eles que tem que demandar querer fazer eu acredito deposito minhas fichas que pós pandemia a gente pense mais com mais carinho isso que eu acho que é isso que o Jefferson fala aliás na fala do Jefferson eu sempre repito também em sala de aula isso ser agricultor no Brasil virou virou um termo pejorativo de ter dado errado impressionante isso o agricultor quando ele ganha dinheiro por exemplo ele produz soja ele virou sojicultor quando ele produz trigo ele vira triticultor arroz risicultor chega ao ponto que aqui na grande Florianópolis tem produtores de cebola em uma escala familiar não é nem agronegócio enfim que você chega para lá se é agricultor não eu sou ceboleiro eu produzo cebola as pessoas não querem assumir que são agricultoras porque é uma coisa chata e não vai só isso a TV também mostra um lado horrível dessa história toda com um reality show que se passa em um ambiente rural onde quando a pessoa comete alguma coisa errada ela vai para a roça sabe como assim cara sabe eu realmente penso assim os valores eles vão sendo criados ao longo do tempo não é à toa que a gente vê uma roça desinteressante para as pessoas eu não sei eu vejo como o início disso tudo o advento da antena parabólica na zona rural quando o sinal da TV que tem uma programação basicamente urbana chega em alta qualidade dentro do ambiente rural e aí as pessoas que estão lá elas não se enxergam naquela imagem que está passando na TV e por conta disso acabam não tendo a ideia de que o seu estilo de vida o seu ambiente de vida é interessante também enfim né mas coisas para mudar e que não vão mudar no curto prazo mas que são importantes essa valorização do agricultor quem está mantendo a comida chegando para as pessoas tem que ser feita e tem que lembrar que o agricultor é uma pessoa ele não é só um produtor de alimentos ele também merece viver né enfim ó tem que a gente tem que ficar atento a Diana colocou precisamos ficar atento para não usar a permacultura urbana para justificar a permanência da cidade né uma grande preocupação no meio dos permacultores isso não é ela falando sou eu é justamente que que a gente faz permacultura não para ficar na cidade ela pode realmente melhorar nossa qualidade de vida na cidade e tal mas não usar isso como subterfúgio né a permacultura acho que tem que ser utilizada em todos os lugares sim tem que melhorar a qualidade em todos os lugares sim mas não é desculpa porque a cidade nunca do jeito que elas são como eu falei antes elas nunca vão ser sustentáveis como o campo ainda tem chance de ser né e a outra colocação então ó vou colocar todas as perguntas senão vou ficar respondendo e não dá e daí os colegas não respondem e hoje não sou eu o foco aqui então ó precisamos ficar atentos para não usar a permacultura urbana para a gente ficar a permanência da cidade a Renata colocou que ela também teve resistência para trabalhar horta em escolas aliás trabalhar horta com adultos e aí ela aproveitou o corrido para debater a oposição do trabalho intelectual versus o trabalho manual e foi bem interessante quer dizer ela teve uma dificuldade de trabalhar com adulto em horta e daí aproveita essa dificuldade para discutir o tema né e a Diana relata que os casos dela foram bem pontuais eles não tiveram a chance de fazer isso simplesmente o projeto foi vetado o Paulo ele colocou que nas cidades que tem hospitais clínicas melhores mercados com ofertas de produtos diversificados ambientes de cultura múltipla educação mais qualificada tudo bem só que isso não é comum né então como é que a gente poderia fazer um êxodo urbano a gente teve uma live aqui foi a primeira que a gente estava começando a testar a ideia de fazer live que foi justamente sobre neoruralismo sobre permacultura e novos rurais procura no canal do youtube do Neperma que tem lá a gente trabalhou um pouco a respeito disso mas como fazer um êxodo urbano começa é isso que eu diria cara ó mais uma pergunta pra vocês pensarem aí né e daí como é que a gente pode remar contra a amarela pergunta eu não sei se eu entendi as suas colocações Marcelo mas qualquer coisa eu repito mas vai indo não vamos fazer um fechamento vamos fazer um fechamento aí se a Júlia quiser complementar também até tiver mais alguma voltada pra ela mas o êxodo urbano como eu acho que é um pouco isso que o Marcelo falou alguém tem que começar alguém com mais condições também tem que começar a perceber que o campo precisa dessa dessa massa crítica ou às vezes a pessoa precisa de um novo desafio né que é ir pra um outro ambiente acho que agora as pessoas estão bastante preocupadas com a autossuficiência energética de água e alimentar principalmente não é à toa que o mercado de orgânicos e de entrega de cestas aumentou essa experiência lá no Campeche agora tem lista de espera foi criado um clube de assinaturas pra receber hortaliça e ovo então assim pensando nesse contexto do bairro e da região é um espaço que consegue produzir hortaliças frescas pra entregar localmente mas alguém tem que começar acho que é importante quem puder começar a ir pra esses espaços procurar uma assistência técnica né boa pra evitar alguns alguns erros e se frustrar já no começo acho que é importante fazer algum curso é legal acho que a permacultura urbana pode servir pra muita gente como uma transição outros vão se acomodar vão vão querer ficar na cidade acho que isso a gente não vai ter como controlar a não ser que parta de uma política de de estado de prefeitura aí ele é um exemplo já tinha na minha opinião tá ter um limite de pessoas né de construção mas a gente sabe que nem o plano diretor ainda a Júlia pode falar um pouco mais consegue dar essa segurada mas de minha parte é isso eu fico à disposição eu deixei os links pra apresentação quem quiser tirar dúvida pode entrar em contato pelo pelo e-mail do NEPERMA pelo site pelo facebook e aí de lá eles encaminham a dúvida e é isso agradecer o convite e vamos vamos fazendo o que a gente pode nesse momento de pandemia aprender bem a fazer a lição de casa pra quando isso tudo passar começar a desenvolver no bairro e daqui a pouco tá indo quem sabe pra um pra uma chacrinha pra uma cidade menor enfim a cidade é um é um berço de ilusão então acho que tem muita coisa que parece ser muito legal que a gente vai usar eu vindo pro sul da ilha eu nunca mais fui no cinema por causa do horário e porque realmente não não me deu essa vontade dá muito mais vontade de fazer uma exibição num filme né na praça ou algo do tipo o Bacurau da vida do que pra um cinema fechado ainda mais agora né acho que os próximos dois anos nada de ambientes fechados também queria agradecer o convite eu acho que o êxito urbano é isso mesmo tem que começar né começar pequeno fazendo essas essas ações de permacultura urbana na cidade pra ir aprendendo né e tendo as experiências pra quem sabe quando tiver oportunidade né mas é o que o Jeff falou né hoje em dia é pouca gente que tem essa oportunidade né então também se juntar com pessoas talvez pra comprar uma terra em conjunto enfim e a questão das políticas públicas é bem importante né Florianópolis já tem bastante mas inclusive o que o Jeff falou também do plano diretor né aqui o plano diretor inclusive tinha área rural no diretor anterior e no plano novo as áreas rurais da ilha foram totalmente excluídas né e agora foram substituídas por áreas de urbanização especial que ninguém sabe ao certo o que que é e enfim e aí a gente tem que tentar lutar pra manter né essas áreas e e que isso chegue mais na política pra poder abordar mais pessoas porque as ações individuais são importantes mas as ações coletivas abrangem mais e vão chegar em mais pessoas eu acho que o Jefferson e a Julia fecharam bem esse é o tema deles mesmo eu não me arrisco muito a falar sobre permacultura urbana porque não é o meu meu tia de trabalho né eu moro numa cidade pequena e esse tema ele chega ele chega hoje um convite foi feito pra Julia e pro Jefferson justamente pela demanda e pelo número de perguntas que vieram surgindo que foram surgindo ao longo das outras sessões ao vivo sobre permacultura urbana e dessa realidade que a gente tem de Brasil das pessoas de 84% da população está vivendo em algum tipo de ambiente urbano lembrem isso não é grandes cidades isso é perímetro urbano isso inclui pessoas que moram em cidades pequenas mas cujo perímetro é urbano e eu sou suspeito entende mas assim pra mim a melhor definição de cidades elas são miragens a definição de miragem é aquilo é algo que você vê acredita que vê acredita que está lá mas no fundo no fundo lá não existe porque se você cortar o mantimento pra cidade a energia que vem de fora ela deixa de existir então ela não é autossuficiente e está longe de ser mas é uma visão minha por isso que eu saí da cidade saí de uma cidade grande fui pra uma cidade pequena hoje estou num perímetro rural mas que já é considerado urbano pela prefeitura e que tende a mudar ao longo dos anos migração não é solução pra muita gente muitos ficam dentro da zona de conforto não estão dispostos a mudar mas é importante que você faça aquilo que é possível pra você dentro do seu contexto e que melhore a sua vida e a dos que estão próximos não dá pra ficar parado simplesmente esperando que alguém faça por você ou acreditando que o voto vai fazer isso está longe de acontecer a Adriana colocou que a pergunta do Paulo foi muito boa de como fazer o êxodo urbano com tantas facilidades na cidade foi isso que ele quis colocar e falando como fazer o êxodo urbano só complementando gente tem muitos caminhos primeiro vai hoje em dia a gente tem o movimento dos trabalhadores sem terra que são pessoas que resolveram voltar pro campo existe muitas possibilidades de reforma agrária e muitas possibilidades de se unir com outras pessoas e comprar terra e possibilidades ainda de você ir pra uma cidade próxima uma cidade pequena uma área rural o pessoal costuma dizer isso vai morar na área numa cidadezinha menor é um começo ainda na cidade mas não está tão distante numa área rural mais próxima de uma cidade vai fazendo assim a migração mas bom e como fazer sair da cidade com tanta facilidade essa questão Marcelo fala só complementar quem sabe a partir de uma pressão no poder público a gente pressionando alguns candidatos que nos representam quem sabe em alguns anos possam ter políticas de imigração pro campo justamente até pra reflorestar ontem a gente teve um dos dados que a Mata Atlântica esse ano teve um alto índice de desmatamento a gente está olhando pra uma Amazônia mas também está acontecendo aqui no nosso bioma então acredito que os próximos passos quem sabe seja muitas vezes incentivar quem quer ir pra esses lugares seja através de incentivo fiscal ou isenção de impostos enfim justamente pensando em práticas que possam regenerar esses espaços eu tenho tenho fé que isso aconteça porque já tem alguns bons exemplos comprovando quanto que a gente precisa de área plantada pra poder gerar chuva o futuro vai ser esse a gente vai ter que plantar água valeu a Diana colocou uma última dica ali ela falou assim ela recomenda o trabalho do pessoal do projeto Corra para o Verde da ONG Rizomar com Z eles estão desenvolvendo uma metodologia pra apoiar o êxodo e criar comunidades Rizoma como eles chamam Rizoma é que vem de raiz que é a base das plantas acho que pra finalizar só lembrar que essa é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Permacultura da UFSC da Rede Brasileira de Núcleos de Estudos em Permacultura vinculados às instituições federais de ensino superior e também por parte da UFSC pelo Departamento de Educação do Campo agradecemos todos que estiveram presentes aí durante essas duas horas de sessão ao vivo e esperamos contar com a presença de vocês nas próximas também é claro com as perguntas que sempre vão trazendo pra nós a vontade de atender cada vez mais o anseio das pessoas pela informação em torno da temática da permacultura mais uma vez muito obrigado valeu tchau tchau pessoal